É, mas não pode, não pode, tem que comagrecer. Gente, é o seguinte, produto que você conhece, não tá aqui o produto. Hoje que eu tirado aqui o produto, né, olha pra cá, não perdeu o produto, não tá aqui, sumiu. Mas como vocês já sabem que o produto dá resultado se usar, se usar dá resultado, né? Tem que usar o produto. Agora o que nós queremos, tem quantos homens aí? Homens, 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 homens. Homens, homens. Os homens inteligentes. Fala aí, Bernadette. Oi, pessoal, tudo bem? Faça, é uma líder de sucesso. Sônia, supervisora de sucesso. É aquela história, né? Vai, 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 mas não pensa no que tá fazendo. É assim que não? Não. Não. Ixi, agora é... Ai, ai, ai. O que acontece? Nós temos que ter uma revista, senhoras e senhores, né, companheiros? É o resultado, né? Nós temos que ter... Eu vi isso daqui. Porque se der lucro, onde você não der, para já, não fica apertando o tempo. Entendeu? O homem, o homem, ele quer resultado rápido. A mulher, ela lá, tá fazendo o bem, na frente do mundo, e daí eu tentava. Eu não tenho que ver isso daí. Por isso que, o que acontece? A gente ficou um tempo de olho, para ver se o negócio funcionava, para depois, porque eu largar, da onde eu tava trabalhando, para mim, fazer o que ela tava fazendo, sem resultado, não acontece? Tem que ter o resultado, não é? Então, o que acontece? Eu experimentei um pouco, que tem o resultado, e deu certo, então, agora, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma meta contigo, a hora que você... Estudíssimo, meu amor. E essa manhã, que eu ouvi dia, quando...